Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sasuke Seiret Vingador e seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu venho trazendo aqui pra vocês, rapaziada, mais uma nova série aqui no canal de criando novos ninjas aqui dentro do Naruto Online, ou como seriam novos ninjas aqui dentro do Naruto Online, né rapaziada? E o primeiro ninja aqui que vai estrear aqui na nossa série, esse ninja aqui, pelo amor de Deus, hein mano? Quem tá assistindo aqui o anime de Boruto, tá ligado? Que o bicho tá absurdo demais, que é o Naruto Modo Party, rapaziada. Vamos tentar criar aqui umas habilidades dele, né rapaziada, pra gente imaginar como ele seria, né, se ele tivesse aqui dentro do Naruto Online. Então se você gostou da ideia do vídeo, tropinha, peço aqui pra você deixar muito like, mano, se você quiser os próximos episódios. Se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho pra eu perder os conteúdos aqui do Naruto Online aqui no canal do Sasuke Vingador, tranquilo? Então vamos lá, rapaziada, sem enrolação nenhuma, né mano? Vou mostrar aqui pra vocês algumas habilidades aqui, como seria esse Naruto Modo Battle aqui dentro do Naruto Online, né mano? Vixe, seria absurdo, é louco. Ia ser lingote pra caraca, né, pra conseguir comprar ele. Mas antes eu quero dar os créditos totais, né mano, com o mano Alex, né, lá no grupo do Discord, também pro Gaming Raider, né? A rapaziada que sempre cria aqui esses novos ninjas aqui pro Naruto Online, então muito obrigado aqui pra vocês, mano. Créditos totais aqui pra eles, tranquilo, tropa? Então vamos lá, mano, vou mostrar aqui pra vocês algumas habilidades aqui desse Naruto Modo Battle aqui dentro do Naruto Online. Vocês estão ligados, né mano, que esse Naruto Modo Battle aqui, rapaziada, é um modo aqui novo, né, que o Naruto ganhou, tá ligado? Que tem que sacrificar tanto a vida do Naruto como da vida da Kurama, né, que ele tá assistindo o anime de Boruto, já tá ligado? Desculpa aí pelos spoilers, rapaziada. E a esotérica dele, rapaziada, a esotérica Modo Battle, razega gigante, né, mano? Que assistiu a luta dele contra o Ishika Otsutsuki, o Otsutsuki novo que tem lá no anime de Boruto. Ele soltou um razegão brabíssimo, né, rapaziada, lá do céu, mano? Desviou de tudo lá dos poderes lá do Otsutsuki, conseguiu acertar esse razega, né, mano? Então essa aqui é a esotérica dele, família, que vai ser instantâneo, tá ligado? Ele vai causar um dano na certa que vai remover a imunidade a combo. Causa a marca Barrio na certa por três rodadas e interrupção ao alvo com 80% do dano. Há ninjas até três células ao redor, rapaziada. Nossa, olha esse Razengama, já pensou aí? Que vai ser um Naruto Online, mano? Que iria arregaçar geral, tá ligado? E pra você que não conhece como é que é essa marca Barrio, rapaziada, esse novo status negativo, mano? Toda vez que o Naruto for socar, tá ligado, seus inimigos, eles vão perder 10% da sua vida total por rodado, né, mano? Porque a marca Barrio, ela consegue diminuir a vida útil, né, mano? Dos seus adversários, tá ligado? Até não sobrar nada, mano. Até você sumir da luta e perder de uma vez, tá ligado? Então essa esotérica dele, vocês estão vendo que tá forte pra caraca, né, mano? Também esse modo Barrio aqui, essa transformação é muito louca, né, tropinha? Então vamos lá, mano, sem enrolação. Vamos aqui mostrar pra vocês o ataque comum dele, né, mano? Que é o Puyo Barrio. Ele vai causar um dano à marca Barrio na certa por duas rodadas ao inimigo à frente, diminuindo a defesa e resistência do alvo em 25%, tropinha. Caraca, vai sobrar quase nada de defesa e resistência aqui pros nossos inimigos. E também ele vai ter grande chance de causar flutuação, né, velho? Então esse ataque comum, vocês já estão ligados, né? Naruto tinha um aqui boxeador, né, moleque? Vai diminuir bastante a defesa e resistência dos seus inimigos. E também ele vai causar aquela marca Barrio, né, como eu expliquei antes. Que também vai diminuir a vida de nossos inimigos em 10% a cada rodada, né, velho? Então tá bravíssimo demais aqui, moleque, esse punho Barrio. Agora vamos aqui pra perseguição, rapaziada. Que é o chute forte do modo Barrio, né, mano? Aquela bicuda que o Narutinho tá na costela lá do Otsutsuki. Quase ele se entorta todo dia, tá ligado? Ele vai perseguir voo, diminuindo o crítico e chance de coma em 7% e causa queda e marca Barrio por duas rodadas ao alvo. Causando 50% do dano na ninjas com a célula ao redor e diminui o resfriamento da esoterica do Naruto em uma rodada, mano. Caraca, olha essa perseguição, moleque. Todas as habilidades dele sempre vão causar marca Barrio, então não tem chance, mano. A vida dos últimos inimigos vai bastar bastante. Esse Narutinho aqui tá bravíssimo, hein, moleque? Agora vamos aqui pra primeira passiva dele, rapaziada, que é o modo Barrio, né, mano? Ele tem imunidade a status negativo e a cada rodada ele vai perder 10% da sua vida, né, mano? Porque esse modo Barrio, ele gasta demais, né, mano? A vida útil também do Narutinho. Adicionalmente, ao ser atacado, causa a marca Barrio inremovível, família. Então não tem como você tirar, né, mano? Pode botar escudinho, pode curar, que não vai dar certo. Essa marca Barrio aqui não vai sair ao atacante até o final da rodada. Inimigos com marca Barrio, perde 10% da sua vida. É, como eu expliquei antes, né, rapaziada? Então esse passiva dele também tá roubado demais, né? Só que seu Narutinho, ele vai morrer muito rápido, né, velho? Porque 10% da vida útil, tá ligado? Mas o bom é que ele dá a marca Barrio inremovível, né, mano? Os inimigos, então vai... Narutinho vai cair e o inimigo também, tá ligado? Então vai ser top demais aqui essa passiva dele. Então vamos aqui pra última passiva dele, rapaziada, que é a alta percepção. Extremamente provável de se esquivar de ataques comuns, perseguições e isotéricos, né, mano? Pra quem tá ligado, quando ele tá com esse modo, a percepção dele fica bastante alta, tá ligado? A rapaziada não consegue acertar ele, mano. Que bicho, tá brabo isso demais. Aquele modo ali, moleque, sério. É muito OP. Os isotéricos por duas rodadas, né? E a cada esquiva aumenta seu crítico em 15%, moleque. Caraca, mano. Essa passiva dele aqui, moleque, tá com... Tá daquele jeito, muito OP mesmo, tá ligado? Ele vai desviar de tudo, moleque. Porque bicho só... Igual o Rock Lee. Quem assistiu lá Rock Lee vs. Garra lá, tudo acertar. O moleque desviava de tudo, né, velho? Então tá muito top medo. Também vai aumentar o crítico dele, mano. Em 15%, tô rasegando ele, vai tá com... Tá OP demais. E isso aí, rapaziada. Essa aqui é algumas habilidades, tá aí? De como seria esse Naruto modo Barrio, se chegasse aqui pro Naruto Online. Claro, isso aqui é uma suposição, né, velho? O Naruto modo Barrio vai demorar pra cacete pra chegar, né? Acho que o jogo vai falir se o Naruto modo Barrio não vai chegar. Mas a gente pode imaginar, né, como seria e tal, né? Se o Naruto sim um dia chegasse e tal. Então se você gostou desse formato, rapaziada. Como seria esse novo ninja, né, mano? Aqui do Naruto Online. Peço aqui pra você deixar muito like, mano. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho pra não perder os conteúdos novos aqui de Naruto Online. Beleza, tropa? É isso aí, mano. Deixa aqui no comentário também outro ninja se você quer que eu possa trazer aqui, né? Como seria se ele chegasse no Naruto Online. Eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Valeu, falou. Até mais, rapaziada. Falou. 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 Obrigado.